Bem-vindos a mais uma edição do Dia de Quatro. Como habitualmente, neste espaço de debate tenho comigo os comentadores Joaquim Barbosa e o José Eduardo Gouveia, a quem cumprimento. Como sempre, trazemos a debate alguns dos assuntos que marcam a política e o cotidiano para carenses. Hoje, começamos a nossa conversa com as queixas que muitos precarenses vão deixando nas redes sociais e que são pouco abonatórias ao estado em que se encontram muitas das ruas da nossa cidade. Uma delas é a rua Dom Pedro V, uma zona que tem como limite de velocidade 30 km de hora, mas dizem que os baracos são tantos que é impossível circular a maior velocidade. Joaquim, vamos começar por ti. Há muita gente a acusar a Câmara Municipal de desleixo e a queixar-se dos anos acentuados, dos automóveis provocados pelos muitos buracos que voam entrar nas estradas. Na tua opinião, até que ponto é que a Câmara Municipal pode ser responsabilizada por esta situação? A questão dos buracos nas vias em Braga é uma questão relativamente recente, que aconteceu por desta precipitação das chuvas, praticamente que ocorreu a partir de novembro do ano passado. Eu não ouvi falar buracos da estrada no inverno do ano passado, não ouvi falar em março deste ano, em março do ano passado. Portanto, é uma realidade recente, que tem a ver com, realmente, um alto índice de publicidade, o que aconteceu na cidade e o que aconteceu na rede urbana de Braga, aliás, na via urbana de Braga, teve muito a ver também com o que aconteceu nas outras cidades. Não é um fenómeno único de Braga, mas é de ser o país todo. De facto, nós temos também, enfim, por culpa do crescimento que a cidade teve há muitos anos, temos realmente uma série de intervenções de vias com problemas graves de Estado, não é? E, portanto, que estas fortes chovadas vieram acentuar. Agora, na Rua de São Vítor… Mas isso também é uma pouca falta de manutenção ao longo do… Sim, mas na Rua de São Vítor, por exemplo, está a ser prevista já até uma grande intervenção este ano com a iluminação das barreiras arquitetónicas, com a validação do Largo de São Vítor, com a ligação entre o centro da cidade e o Campos do Altar, portanto, é uma regola que vai ser intervencionada, que não tem nada a ver com estas chuvas, não tem nada a ver com isto. E também temos a salientar com o facto de haver brigadas de intervenção rápida na Câmara, quando há um problema e quando as pessoas, os munícipes, muitas vezes, até, eles próprios avisam ou demunciam, há uma intervenção rápida da Câmara e que vai estar para os Bracos. Agora, de facto, Braga precisa, e tem sido feita ao longo do tempo, intervenções nas suas vias. Basta lembrar aquelas intervenções que foram feitas, e digo isto no livro ao longo das ruas, porque por vezes as pessoas não sabem, mas aí fica de outra maneira, mas, por exemplo, aquelas vias junto ao Braga Parques, da rua do Leroy Merlin, que liga ao continente, em Lomar, aquela que vai para a Real, todas essas vias, e muitas vias em freguesias mais de distância da cidade, às vezes que são pouco faladas, ou que têm havido intervenções ao longo dos anos, e assim tem de continuar a ser. Estão previstas até para este ano cerca de 25 milhões de euros de intervenção nas vias das vias da cidade, e portanto é um trabalho que se tem que ir fazendo, ao longo do tempo. Zé Eduardo, concordas com o Joaquim? Muito. Olá a todos. Cumprimentar quem nos assiste também. Não há como concordar com o Joaquim. Não há como concordar com o Joaquim, porque basta conhecer a cidade para perceber que este não é um problema recente. Eu acho que em relação à questão das vias, nós temos sempre que saber separar as águas e é importante também percebermos que na cidade há vias que são da gestão do município e há vias que são da gestão da IP, das infraestruturas de Portugal. Por exemplo, na variante sul de Braga, quem vem do continente para o Braga Parque, sabemos que, por exemplo, essa é uma estrada da jurisdição da IP que teve também muitos problemas e que já estão a ser solucionados. Em contrapartida, vemos também que nas estradas que são de jurisdição do município, de ano para ano, as questões degradam-se. As questões degradam-se e não é verdade que seja só este ano. Não é verdade que seja só este ano. Desde há alguns anos esta parte, acho que desde 2015 ou 2016, eu tenho vindo a alertar, por exemplo, para o estado lastimável em que se encontra a Avenida Antero de Quental. Para quem não sabe, há avenida que vai desde o Braga Parque até ao Braga Retail Center, passo aqui a publicidade, se me permitirem, mas desde há uns anos esta parte tenho vindo a alertar para isto. E quer dizer, se nós atuarmos sempre numa lógica reativa, se o município, desde 2013, que atua numa lógica de resolução do problema que vai surgindo e nunca numa lógica de resolução preventiva dos problemas, sobretudo na degradação das vias da cidade, é evidente que elas, de ano para ano, se degradam cada vez mais. Os buracos que fomos tapando há dois anos, há três anos, há quatro anos, com estas chuvas, que são cada vez também mais frequentes, portanto, os buracos vão-se agravando, é natural. Vias que se encontram sem qualquer tipo de manutenção há mais de uma década, é natural, não é? É natural que a cidade esteja neste estado. É natural porque se temos um município que não olha para as suas vias de comunicação de forma, portanto, preventiva e apenas reativa, é natural que a cidade esteja assim, neste estado lastimável. Não obstante de parecer que é uma provocação também aquilo que se passa em São Vítor, é que não há uma rua na freguesia de São Vítor que não esteja em elevado estado de degradação, o que nos dá a entender também a vontade do município de estar junto de todos na cidade. Mas, como digo, quem não investe, quem não protege, quem não cuida, é natural que as coisas fiquem neste estado. Portanto, não me surpreende nem a postura do município, nem tampouco a postura do Joaquim Barbosa. Quem me parece, só que eu vou me preocupar aqui aos Eduardos, parece que o Eduardos não vive em Braga, não é? Porque, então foram, a Júlio Fragata, o abandonou os homens, teve intervenção este ano. A variante da encosta, teve intervenção este ano. A variante do Foujo, aquelas que estão no destino da Machada, que estão no estado miserável, com um péssimo betão, com uma fração mínima de betão betuminoso, foi agora, passa por lá imensa gente, foi recuperado há pouco tempo. Os acertos ao Pax Industrial Sobroposta, de Padim da Graça, a Rua Costa Gomes, a Rua São Martim de Tibens, a Rua 25 de Abrilha em Lomar, uma série de delas têm tido intervenção ao longo do tempo. Agora, é evidente que faça ao estado lastimável, que eles estão mesquitos a machar, deixe-nos das estradas. Ó, Joaquim, não tem tudo que... É confronto, não 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 é confronto. Sabe porquê? Porque uma estrada não se muda todos os anos. Uma estrada normalmente dura 30 ou 40 anos. E as estradas construídas o tempo de Mestida Machado chegaram a outro estado, precisamente pelo estado em que vocês fizeram. Vai-se aqui todo o fojo, por exemplo, foi vergonhosa a obra que lá deixaram. É vergonhosa a obra que lá deixaram. Onde estava previsto encontrar duas ou três fações de betuminoso, teve uma fração mínima, que teve que ser toda reformulada. Na estrada que dá em frente ao Baraga Parques, foi a mesma coisa. Passava de aluninhas de água que não foram recuperadas. E, portanto, até o que se levia há pouco tempo, praticamente há um ano, era que havia obras mais na cidade e que, portanto, as estradas estavam a ser demasiado intervencionadas há pouco tempo. E quando tu dizes, pá, quando tu dizes, quando tu dizes agora, que este estado não é de agora, eu não te vi o ano passado falar dos buracos das estradas, dos buracos das vias. Portanto, que é necessária recuperação, isso não há dúvidas nenhumas, que este estado anormal do tempo deste ano também agravou-se, então não há dúvidas nenhumas. Agora, não vês aqui dizer que isto, que não há manutenção, que não se fez coisa nenhuma, quer dizer, é grande longe da realidade. Deixa-me só introduzir aqui um pormenor. O José Eduardo falava há pouco na falta de investimento no município. Ora, o município tem previsto investir na reparação desses buracos 4 milhões de euros. Isto é uma maneira de manifesto muito insuficiente? Quer dizer, mas o município investe 4 milhões de euros na resolução de buracos, só dizer aqui, é confrangedor, confrangedor, as últimas... Eu sei que hoje tem poucas responsabilidades, mas vocês têm que ser estimados à responsabilidade. Não, ou o Joaquim Barbosa, o PS já se penitenciou pelos erros de gestão que fez nas eleições de 2013, Joaquim, e é constrangedor. Mas demites que há erro, juntam. É constrangedor da tua parte, é constrangedor da tua parte, que ao fim de 10 anos ainda tenhas a coragem, tu e o teu partido, de vir à Praça Pública e à Alissa defender os vossos erros com a gestão de Mesquita Machado. É constrangedor, não voltarei a falar mais da gestão de Mesquita Machado, porque, de facto, acho que é constrangedor continuarmos nesta lógica. E, de facto, 4 milhões de euros para tapar buracos. Não é? Eu não sei se, nesse orçamento dos 4 milhões de euros, já está também a gestão do e-mail buracos.cm-braga.pt, que é, portanto, uma das grandes bandeiras da prevenção da segurança rodoviária, que foi a criação deste e-mail. e acho que quem não se quiser rir pode levar a sério esta questão. Mas, é assim, 4 milhões de euros para tapar buracos, quer dizer, são despropositados. São despropositados. Porque, de facto, e eu aqui assumo, aliás, o Joaquim falou aqui num conjunto de obras que são obras que já deveriam ter avançado há muitos anos, muitas delas promessas não concretizadas do PS também, que se deixou de ser poder no município, é evidente que não conseguiu concretizar as promessas quando deixou de ser poder no município. E temos também aqui um grande orçamento para a renovação de vias. Mas, estamos a falar de mais 4 milhões de euros para uma lógica reativa. Portanto, 4 milhões de euros para tapar buracos quando, de facto, o que a cidade precisa é de novas vias, vias qualificadas, vias com harmonia entre transiuntos, automóveis e motos suaves, vias que podem ser zonas 30, limitadoras de velocidade, promover também a segurança rodoviária, o fim da sinistralidade rodoviária na cidade. E, em relação a isso, não vemos muito, mas também não peçam para aceitar 4 milhões de euros para tapar buracos, porque lá está, continuamos na lógica reativa e nunca na lógica preventiva. Portanto, deviam ser investidos na prevenção, segundo ali o José Eduardo, Joaquim, como é que tu vês isto? Estes 4 milhões de euros. Vamos lá ver, eu acho que assim, nós temos que dividir aqui isto por partes, não é? Primeiro, temos, como aliás, salientou o José Eduardo, temos as estradas que são da responsabilidade do governo, temos as municipais e temos aqueles casos urgentes, que em Braga são urgentes demais, devido ao Estado que estão as vias. Mas nós temos que ver uma coisa, vamos lá ver. Este executivo tem a responsabilidade de 8 anos de governo, tem de ser responsável pelos 8 anos de governo. Mas há erros de gestão pública do tempo socialista que vão demorar gerações a serem alterados. Os estados, as de Braga, os estados do passeio, eu lembro de Mosquita Machado, por exemplo, nas Assembleias Municipais, justificaram também o dos passeios porque cumpriu os mínimos do PDM. E se nós vamos ver, por exemplo, o equipamento urbano que Braga tem comparado com cidades até socialistas na altura, como Vila de Conde e Amarese, etc. Tem um muito melhor equipamento urbano feito naquela altura do que tem Braga agora. E simplesmente não se pode fazer tudo em 8 anos. Quando precisamente o José Eduardo quer comparar os 37 anos da Mosquita Machado a 10 anos desta gestão, está a dizer tudo. Está a dizer tudo. Nós temos que ser responsáveis, os políticos têm que ser responsáveis, têm que ser responsáveis pelo que fazem, pelo que não fazem. De facto, quando se fala numa estrada, não se fala numa estrada em 10 ou 8 anos. as estradas demoram décadas. E, portanto, quando ao fim de 10 anos se acha que toda uma rede rodoviária de uma cidade tem que ser alterada, é porque a serra está toda mal feita para trás. 10 anos é um espaço muito curto para mudar toda uma rede rodoviária municipal numa cidade como Braga. Isso é que é a realidade. Meu amigo Eduardo, as responsabilidades têm que ser sacadas. Sim, sim, sim. E, de facto, a gestão municipal há irres de gestão municipal nesta cidade que vão demorar décadas a serem alteradas. Sim, sim, sim. Sobretudo, muitos erros que derivam também de políticas públicas assumidas depois de 2013. Mas cá estaremos no futuro para falar. Sim. Quando falamos da renovação das vias e de provar que descendo acerta para buracos temos que pensar que quando chove muito algumas das nossas ruas ficam entupidas, não é? Portanto, a água vai acumulando e às vezes é até quase impossível circular. Essa prevenção de que falas não deveria começar aí? Ou estamos a falar só de tapar buracos? Não, quer dizer, há aqui uma questão que há aqui uma questão importante que o Damião toca e que devemos também analisar com cuidado que é a questão da drenagem das águas. E de facto, porque eu sou coerente também, percebemos hoje à luz dos tempos que hoje, por exemplo, 30 ou 40 anos depois há zonas onde hoje há construção que não deveria ter sido permitido. Mas nós também temos que saber ler os acontecimentos à luz dos seus tempos e hoje as políticas de ordenamento municipal são completamente diferentes do que aquelas que a cidade tinha e que o país tinha quando se assistiu ao boom demográfico que Braga assistiu sobretudo nos anos 80. Mas há aqui outra questão que é a questão da impermeabilização das vias e que vai permitir que cada vez mais a água flua para o Rio Este que quer ser que no verão é um rio com cada vez menos caudal, no inverno um rio com cada vez mais caudal. Aqui a culpa não é do engenheiro Mosquita Machado, não é do Ricardo Rio. Há aqui muita culpa também daquilo que são as alterações climáticas, ou seja, os fenómenos extremos cada vez mais constantes, cada vez mais presentes e cada vez mais extremos, passo a redundância, mas eu acho que é importante também percebermos que ordenamento queremos para a nossa cidade e que gestão nós queremos do Rio Este. Quando, por exemplo, junto ao Rio Este permitimos, da forma como permitimos, a impermeabilização do sopé do picoto, quando em zonas, por exemplo, na variante da encosta, fomentamos essa impermeabilização numa zona já de si, uma zona que merecia também outros cuidados do ponto de vista de drenagem de água. Quando, por exemplo, na Rua 25 de Abril, que é um exemplo, tínhamos também uma via em paralelo pípedo e passamos a ter uma via em abdominoso asfáltico, é evidente que todas estas intervenções, a médio prazo, irão afetar a drenagem das águas e o caudal do Rio Este. Porque, se por um lado, nós temos que perceber uma coisa. Há erros estratégicos de urbanismo que colocaram o Rio Este sobre intervenção. Claro que esses erros também não justificam tudo. E estamos a falar de erros pontuais e que muitas das vezes já percebemos, por exemplo, o Executivo demorou a perceber que, se calhar, com uma ação preventiva, por exemplo, da limpeza de bueiros, é muito mais difícil haver cheias nas primeiras chuvas. Claro que o Executivo só percebeu isso ao fim de três ou quatro anos. Mas não podemos continuar a impremiabilizar a cidade da forma como temos impremiabilizado. Porque, se então continuarmos a fazer estas obras que o Joaquim falou e outras tantas que aí venham e promovermos ainda mais o betão no espaço público, o asfalto no espaço público, vamos ter cada vez mais problemas e aí não há fenómenos. Mas eu assumo que há erros do passado, mas também assumo que é preciso saber ler a forma de estar à luz dos acontecimentos. E, por exemplo, há alguns erros urbanísticos à volta do Rio Este, mas que foram, por exemplo, ao Damião e nós não nos esquecemos também, um dos maiores erros urbanísticos do Rio Este foi terem permitido a impremiabilização e a construção de uma mega superfície comercial em pleno leite cheia na Quinta das Portas. E, portanto, os erros também vêm do passado, mas são erros do presente e que vão continuar, como eu já falei, por exemplo, com a intervenção da 25 de Abril ou a pavimentação do Cepé do Picote para a realização da feira. Já quem aproveitou esta dica aqui do José Eduardo sobre a Rua 25 de Abril, a Calçada Portuguesa foi substituída por aqueles pequenos blocos de batão. Ora, eles já tinham sido utilizados na Rua Nova Santa Cruz e estão a criar problemas. aches que foi uma boa opção ter mudado uma coisa? Eu sobre... Embora a Câmara fale muitas vezes sobre a segurança dos peões... Sobre essa parte da obra, também confesso que não me agradou muito o estado daquela obra, principalmente em termos de arquitetura ou beleza urbana. A Calçada Portuguesa, enfim, tem sofrido, tem tido algumas intervenções noutros municípios, que também a têm retirado, precisamente porque, com o tempo, as pessoas, principalmente os mais idosos e tal, têm problemas de condução, origem das quedas, etc. Agora, podia haver uma maneira, penso, daquela obra tornar a obra mais agradável, mais bonita, quer dizer, é um espaço nobre, daquele ser um espaço nobre da cidade, portanto, não gostei muito daquele tipo de intervenção ali. Se me dissessem assim, que a Calçada Portuguesa teria que ser retirada? Com certeza, o único que nasce, realmente, o mais importante é a segurança das pessoas, não é? Portanto, se ela hoje não dava problemas físicos e problemas de locomoção, nomeadamente, a população mais vulnerável, é entendível que tinha que ser alterada. Agora, o aspecto final não agradou. De facto, não agradou e acho que foi... Mas vocês entendem, ganhámos, que é uma descaracterização do centro urbano nesse aspecto, no aspecto... Não querendo interromper aqui o Joaquim, mas dando aqui, se calhar, só um apontamento até para acrescentar o debate em muitas cidades portuguesas, por exemplo, em Lisboa, na altura, o presidente Fernando Medina foi muito criticado pela... pela forma... Não, pela forma como não deixou ficar exclusivamente calçada portuguesa. Portanto, hoje tens vários exemplos em Lisboa de passeios com, portanto, com faixa granítica, portanto, com vias par invisuais, com conjunto de coisas que, portanto, consensualiza com a calçada portuguesa. Agora, eu acho que aquele eixo todo que vai desde a Rua 25 de Abril, portanto, desde o antigo hospital até à escola de São Vítor, é um exemplo urbanístico, se calhar, para todo o país. E eu acho que está a ser descaracterizado, sobretudo com o dominoso asfáltico, que começamos também noutras cidades a ver ser restabelecido, sendo também fundamental para o escoamento de águas pluviais e para a drenagem de águas pluviais. E eu acho que está a ser descaracterizado, mas não sei se o Joaquim aqui concorda comigo. Eu acabei de dizer que aquela obra final não me agradou muito o aspecto da obra. Sobre o escoamento das águas pluviais, acabaste de referir, uma coisa interessante que aconteceu lá neste ano e penso que foi bom é que realmente registrou-se alguma, contrariamente aos anos anteriores, registrou-se no início algumas inundações naquelas zonas mais fortes da cidade. Não estou a falar com aquelas zonas junto à Bosch, onde há uma rua que praticamente tem que ser interdita porque a maneira que foi construída o rio... Sim, sim. Outro exemplo de erros anteriores, mas o que eu queria dizer é que, designadamente, este ano trouxe algumas inundações nos dois, três primeiros dias e depois choveu que se fartou e as inundações praticamente pararam. O que quer dizer é que houve um trabalho grande a nível subterrâneo da drenagem das águas. E, portanto, aí pareceu-me realmente que houve que foi o meu trabalho feito este ano. Quanto ao resto, quando se modifica alguma coisa tem que ser para melhor. A obra daquela obra de 25 de Abril acho que podia ser melhor conseguida, realmente. Esperemos que esteja numa lição para as próximas que não vou estar a acontecer. Agora, de facto, a calçada portuguesa em muitos lugares e o Fernando Medina também foi criticado em Lisboa por isso e com certeza teve as minhas críticas que houve aqui em Braga também teve que ser alterada pelo mesmo motivo, pelos problemas de locomoção que estava a dar a muita gente. Mas o Fernando Medina deixou ficar. Os passeios é que deixaram de ser exclusivamente em vários casos, mas os passeios deixaram de ser exclusivamente em calçada portuguesa. E permitiu, se calhar, uma não descaracterização. Nós estávamos a falar de uma área muito curta, não sejam em Lisboa em áreas maiores. E nós não somos engenheiros e certamente há gente mais entendida do que nós. E portanto, no 25 de abril, não sei se daria para dar o mesmo tipo de solução que aconteceu em Lisboa. Mas, de facto, enfim, como disse, não gostei de algo. falamos agora um pouco do tránsito na cidade. E eu começo por ti, Joaquim. É cada vez mais difícil circular no centro da cidade. Agora não é só nas horas do Ponta, mas durante o dia todo. O que eu te pergunto é o seguinte, onde começarem as obras do túnel da Avenida Liberdade? Como é que vai ser? É que os mercantes já temem de tudo o que... Nós as duas fomos. Ou fazemos intervenções e melhoramos a cidade ou não melhoramos. Quando melhoramos, depois vem dizer que estamos a empremiabilizar. Ou está-se a reforçar a empremiabilização. Não sei, nas zonas que falou há pouco o Eduardo, não sei muito bem como é que se sabia de reforçar aquelas zonas sem continuar com a empremiabilização. Um bocado demagógico dizer que se pode agora. Até que, por exemplo, mesmo a parte de paralelo. tem os seus problemas. Eu lembro, por exemplo, na estrada de Bom Jesus, teve que ter alcaldeirão. E isto é um outro paralelo que havia porque as pessoas desciam para ali abaixo e havia grandes acidentes. Porque o paralelo, a partir de certa altura com chuva, os carros derrapavam e iam contra aquelas árvores e aquelas curvas em cotovelo. E, portanto, teve que ser alcalde. Sim, mas também está em muito mau estado a estrada para o Bom Jesus. Também está em mau estado na questão do... Mas estou a falar na questão do asfalto. Ou seja, tem que ter reforço de asfalto. Quando era muito mais agradável à vista, com certeza, e mais integrador, que fosse em paralelo como era no passado. Só que o paralelo às pessoas que originavam imensos acidentes que deixaram de existir quando houve a parte de tal. Portanto, aqui temos que perceber sempre que há aqui dois pesos e duas medidas e quem tem que gerir a cidade tem que perceber que há valores mais importantes e, por vezes, o valor da segurança é um valor importantíssimo. Mas estava a fazer a pergunta sobre... Sobre a questão do trânsito. Como é que vai ser circulada na cidade? Não, vá lá ver. Espero que a Câmara Municipal tenha visto uma alternativa. Uma alternativa. Uma ideológica. Que tem que haver intervenção no túnel, sem dúvida. Desde as partes da segurança do túnel, desde a parte ambiental na questão da respiração do próprio túnel, o próprio sistema que lá existe que nunca vem de lado nenhum em que o ar parece que é inspirado pelo chão e vem sempre pelas prénsas laterais. Até se notam os carros quando fazem aquele burro com os pneus quando passam ali por umas grades. Nunca vê esse sistema em lado nenhum. Portanto, o túnel feio, está feio, está antigo e, portanto, tem que ser intervencionado. E, portanto, com certeza é que a Câmara escolheu a melhor opção dentro das possíveis para melhorar o sistema de trânsito. Agora, também é preciso perceber que nós queremos as coisas melhorarem e também temos que ter uma parte do nosso sacrifício. Com certeza vai ficar pior durante um tempo e esperemos que resulte e que seja durante o mínimo tempo possível, que as obras avancem e que avancem rapidamente e que as pessoas tenham o menor prejuízo possível. Sendo certo que todos temos que colaborar para termos futuramente uma obra melhor. Se indo para melhor, poderá valer apenas este sacrifício. Não é óbvio. Eduardo? Se eu concordo? Não é uma questão de eu concordar ou de discordar. Queria ouvir o teu comentário sobre... Não seria justo a minha parte se eu agora também viesse a criticar a intervenção. A intervenção tem que ser feita. Portanto, o túnel apresenta alguns problemas que têm que ser rapidamente resolvidos e, portanto, para se resolver problemas tem que se fazer intervenções e as intervenções têm custos para a vida das pessoas. As intervenções têm custos para o normal funcionamento da vida das pessoas. Se as intervenções concretizarem os tempos previstos dos cadernos de encargos e, sobretudo, servirem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, concordo com elas. Concordo com elas. Agora, não concordo que o túnel e que a requalificação do túnel irá melhorar qualquer trânsito que possa existir na cidade. Claro que o trânsito vai ser agravado porque perdemos uma via de comunicação muito importante na cidade, mas a via não vai alargar, portanto, não vai permitir trânsito de mais automóveis assim que estiver pronta e, portanto, estaremos a falar de uma intervenção para a resolução daquele problema específico e que não trará nenhuma melhoria para os problemas de trânsito da cidade. Essa é a minha convicção. Muito bem. Passamos agora ao abate de árvores que tem acontecido na cidade. Na passada semana comentou-se mais uma vez e desta vez na Rua Freca que está no Brandão que esse abate não seria o mais adequado. O Joaquim, pergunto-te se faz falta um regulamento municipal para o arvoredo urbano. Eu dou-te um exemplo ou no final do ano passado Guimarães criou um gabinete de gestão do arvoredo precisamente para que a gestão e a comunicação com os munícipes fosse mais cordial, digamos assim. Nós temos aqui duas questões. A primeira tem a ver com o abate de árvores que aconteceu nessa rua e foi o abate de árvores que foi necessário. O gabinete que a Câmara de Guimarães coordenou já a Braga tem com a divisão dos jardins não sei como é que se chama exatamente mas é uma divisão própria para isso. Com textos municipais reputados e conhecedores do ambiente e pessoas que sabem o que estão a fazer. Precisamente o sapato dessas árvores foi recomendado pelos serviços da queda municipal reforçado depois por um parecer que foi pedido da Universidade de Trás-os-Montes ao TAD que é a universidade que é a das instituições portuguesas com mais prestígio na área e que portanto também recomendou o abate isso por podas agressivas que foram feitas em grandes anteriores e pelo Estado em que as árvores tinham que ameaçavam a segurança de pessoas e bens. Não havia dúvida nenhuma que se as árvores não fossem abatidas com certeza que um dia mais tarde podemos ter aqui um problema complicado de segurança pública. não vamos estar à espera que uma árvore caia em cima de um carro ou a leis de pessoas ou matem até pessoas como aconteceu por exemplo na Madeira há uns anos e acontece infelizmente temos a tempos que vamos esperar isso para se mudar as árvores. Isso foi uma lá está foi uma actividade preventiva e bem que a Câmara Municipal fez que teve que abater essas árvores com pena com certeza mas que estava num estado em que não era possível recuperá-las ao longo dos anos e que portanto foram abatidas e foram plantadas muitas outras no mesmo lugar vão ser plantadas muitas mais portanto o salto será com certeza positivo mas enfim na cidade nos últimos anos tem-se abatido árvores algumas são necessárias mas também se têm plantado milhares delas no Picoto no Parque das Camélias na preservação que se quis fazer nas sete fontes esteve completamente ameaçado também no passado conseguiu-se recuperar e recuperar aquilo e evitar ali o batalhado ambiental em montes em várias freguesias da cidade tem-se feito intervenções e melhorado muito mais as condições ambientais são os parques de lazer são as praias fluviais construídas enfim são os caminhos pedestres portanto há uma série de intervenções na parte ambiental que visa em que Braga tem melhorado nos últimos anos o problema de Braga eu mais uma vez tenho que falar nisto infelizmente tem a ver com o seguinte Braga durante muitos anos de gestão socialista teve asfalto e cimento e portanto temos zonas da cidade em que não há cito uma ponta a uma árvore e se formos a ver e sabemos porquê vamos a Lamaçães por exemplo Lamaçães era uma zona até que merecia ter um parque da cidade uma zona cheia de água e vê-se como aquilo está os arros urbanistas que lá fizeram em Lamaçães no Fuljacal em Lomar na maior parte dos fregueses da cidade em que aconteceu que o verde que existia na altura foi substituído pelo asfalto e portanto Braga tem este problema agora de facto foram plantadas têm sido plantadas as aves e só o plantio das aves quando é mesmo necessário se me disseram assim aliás tenho que explicar sobre isso mas não há uma falta de comunicação na temporada se me disseram sobre isso no site da Câmara por exemplo até vem a informação agora sobre esta parte que falou mas de facto também acho que por vezes seria necessário talvez alertar mais os munícipes sobre o estado das árvores e o que se lá passa porque aquela intervenção era reclamada pelos habitantes daquela rua há muitos anos é muito fácil no mercado social uma pessoa confundávelmente dizer eu sou um controlado desta árvore eu também sou também custa mas por vezes há motivos que justifiquem se a informação podia ser um bocadinho melhor isto também estou de acordo acho que acho que evitaria alguns problemas José Eduardo o Joaquim voltou a falar na gestão socialista para falar do ambiente o Joaquim o Joaquim não consegue falar não consegue falar de outra coisa mas o que é que a gente diga? 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 quero que sejas coerente Joaquim e quero que e quero sobretudo que sejas capaz de esquecer a vossa gestão? não que sejas capaz que sejas capaz de que sejas capaz de enaltecer o papel positivo da governação da coligação sem teres que recorrer sempre mas de facto a origem dos problemas está aí muitos origem dos problemas está aí já se percebeu em muitos em muitos setores do do PSD em Braga que este discurso deixou de colar não é? o Joaquim continua a existir neste discurso e portanto tudo aquilo que sirva ou em que o Joaquim não se sinta confortável em relação à gestão do município portanto temos que voltar atrás sempre para atacar o passado o passado da gestão socialista em relação ao abate das árvores eu acho que que nenhum bracarense reconheça reconheça que quer dizer que se uma árvore independentemente do seu porte independentemente da sua importância e nós temos árvores essenciais em Braga quer pelo seu porte quer pela sua capacidade de sombra quer também pela pela capacidade que têm de de não sujar a via pública que é fundamental também que uma árvore não faça isso eu acho que nenhum bracarense se essa árvore colocar em vida colocar em risco a vida e a segurança das pessoas portanto nenhum bracarense será contra o abate de uma árvore aliás nós não há muitos anos esta parte em Braga na zona de Santa Tecla perdemos perdemos uma vida de um bracarense com a queda de uma árvore e isto envergonha qualquer 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 político porque de facto com um plano estratégico de avaliação das árvores com um plano com um plano preventivo também fitossanitário que proteja as árvores que erradique doenças nós temos que ter um parque arbóreo um parque arbóreo saudável que cumpra os seus desígnios de sombra de frescura de renovação do ar aproveitámos isto para te perguntar que avaliação é que tu fazes da gestão ambiental do município de Bracaarense a gestão ambiental do município de Bracaarense deixo apenas aqui deixo apenas aqui uma uma sugestão não vou pedir só aos bracarenses que percebam aquilo que foi feito junto ao parque das camélias e ao crime ambiental que lá foi ao campo das camelas não peço desculpa ao pavilhão das goladas peço imensa desculpa pelo lapso não quero de todo induzir ninguém em erro mas peço aos bracarenses que se informem sobre o crime ambiental que se passou na intervenção urbanística do pavilhão das goladas certamente hoje aqueles moradores é-se contra a ampliação do pavilhão não eu quero dizer nós temos que saber medir aquilo que é o custo-benefício das intervenções eu não sou contra a ampliação ou a desampliação do pavilhão quer dizer abateram-se indiscriminadamente árvores apenas e só para concretizar um desígnio de erguer mais botão numa zona já de si altamente poluída fruto também do trânsito que lá circula uma zona uma zona demasiado demasiado portanto urbanizada e sobre a gestão ambiental do município vou dar só esse exemplo e peço às pessoas que se informem também sobre o crime ambiental que lá foi feito e certamente formularão as suas as suas opiniões sem eu ter que culpar esta aquela ou aquela outra em relação a isto será que está uma coisa e pedir também que falasses sobre isto daquela zona das goladas em São Vítor o Tribunal Central Administrativo do Norte deu autorização para que as obras continuassem no entanto os moradores continuam com panos pretos nas janelas conforme o protesto não haverá mais nada a fazer a partir da hora eu sei que lhe feijar a pergunta queria queria só ir ao ponto de um ponto de trás porque também foi-me perguntado sobre o regulamento do Arvoredo não chegamos a falar sobre isso o regulamento do Arvoredo é preciso perceber o seguinte há pouco tempo em 2021 saiu uma lei do governo que instituiu uma coisa chamada guia de boas práticas do Arvoredo do municipal e portanto segundo esse guia do Arvoredo municipal os regulamentos municipais têm que derivar da seguida das boas práticas em que a seguida das boas práticas implica que haja um regulamento municipal do Arvoredo implica também que haja um inventário municipal do Arvoredo acontece que a seguida das boas práticas que foi se não estou muito errado não sei porque isto foi à comissão de ambiente municipal do ambiente aquela comissão que eu preside da Assembleia Municipal e foi portanto saía era para ter saído em agosto de 2022 acabou por não estar ainda publicado e portanto o regulamento do Arvoredo da cidade de Braga será visto à luz do dia quando o guia das boas práticas como a lei exige no governo também aparece à luz do dia não pode aparecer antes porque é manifestamente ilegal a Câmara Municipal fazer um regulamento sobre o Arvoredo sem considerar o que vem nos guias das boas práticas mas tens conhecimento que a Câmara esteja a preparar esse regulamento? eu tenho conhecimento que a Câmara anda sem formar sobre o estado do projeto de lei das boas práticas o guia das boas práticas para depois implementar o regulamento do Arvoredo de acordo com isso não o podem fazer antes porque é ilegal lembro quantas cidades o fizeram mas fizeram antes dessa lei de 2021 portanto por exemplo Lisboa tem um regulamento que é um conselho socialista frequentemente invocado agora mas o regulamento municipal de Lisboa já existia antes desta lei de 2021 e portanto só temos agora que aguardar e sei que está sei que está a ir sei que está a ir precisamente na boa direcção muito preocupo já isso acontece eu tinha posto aqui no silêncio portanto quanto à questão que me perguntaste sim das ondas goladas das ondas goladas depois do tribunal do Michateiro é algo assim para o avanço das obras é algo assim um pouco enfim esquecido até porque lembro por exemplo que o projeto de São Vitor em época ele apoiou aquele projeto depois parece que já goou a corda mas na altura apoiou a direcção do Bloco e não é como está a dizer aqui o José Eduardo que é para mais betão não aquilo é para a população do rico desportivo para aumentar o desporto para aumentar a ocupação das crianças do lazer etc portanto não estamos a falar de uma obra e dizer vamos cortar a obra para valer mais betão não estamos a falar de uma estrutura desportiva agora eu também entendo que a população seja contra a corte enfim mas é que é uma obra legal respeito todos os condicionalismos a Câmara Municipal por si enfim não tem o poder como muita gente que tem que a Câmara tem o poder de vetar obras ou não vetar obras se tem que ser dizer assim gostava que ele fosse uma zona de árvores eu gostava que aquela zona de árvores conhecesse em toda a cidade agora quando o José Eduardo quando perguntas pela política ambiental do Braga ele vem apontar um caso eu pensei que é Andrés Camélias porque ele me deu um exemplo da política municipal mas diz um bocado tudo sim mas foi um engano que ele corrigiu sim mas quando se fala sobre a gestão ambiental da Câmara e se fala apenas de um caso que há contestação não é um caso que é um crime ambiental é pelo menos um se fosse um crime com certeza é um crime ambiental e há uma grande diferença e há uma grande diferença José Eduardo desculpa lá se fosse um crime ambiental o tribunal com certeza não vai para ir à obra não é? há uma grande diferença como é que é um crime ambiental e o tribunal apoia à obra há uma grande diferença entre aquilo que é a legalidade e aquilo que é a moralidade bem que não é crime nenhum e quando e quando eu acho que era falar é imoral neste aspecto acho que é graça e quando oh Joaquim não 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 tomes isto mais difícil do que o que é para ti mas é verdade eu sei que tu gostas tu gostas muito pouco de responsabilizar o vosso tempo não não tomes isto mais difícil do que o que é para ti para mim é facílico mas pelo contrário tu é que podias falar e portanto quando quando consentimos que independentemente da finalidade de um espaço possamos indiscriminadamente destruir património natural destruir património de gerações e destruir património essencial à vida está tudo dito também sobre a política ambiental do nosso colega Joaquim obrigado Joaquim parece que se esquece do que ia acontecer em Braga nas sete fontes lá está lá está não se pode lembrar nada sobre a gestão municipal socialista não se pode dizer absolutamente nada só se pode apontar um caso um caso extremo ok que não tem nada com o resto dos casos e valorizar esses casos e a faça aos demais e que o PS apoia o dos outros e que o PS não fala que o plano pormenor ser sério Joaquim não eu não vejo que a seriedade somos todos vamos deixar o plano pormenor agora mas quem quem cria quem cria a distribuição das sete fontes que temos de lá uma estrada foi o Partido Socialista não vem agora com essa desculpa vamos deixar agora outros assuntos para os próximos programas o de hoje chegou ao fim Joaquim tens um minuto para deixar uma ideia quero a ideia que eu quero é também saudar um pouco este tipo de programa aqui da 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 no sentido de termos aqui também às vezes espaços de debates é sempre um bom convidado mas este modelo também me parece que às vezes é o modelo mais ágil mais expedito e podemos ir muitas vezes a factos fundamentais como fomos agora com um certo calor há coisas assuntos incontornaveis em que realmente quando temos pessoas e o calor é natural e o calor é natural duas pessoas apaixonadas como eu e o Joaquim são um do outro não é o outro não é o outro não é o outro a questão que este minuto foi interrompida não portanto quero saudar José Eduardo é como para dizer que eu tenho aqui portanto estão só trocas de argumentos mas não mas tem que se trocar mesmo argumentos em nada em nada afeta a relação que eu tenho com ele e o espírito democrático devemos ter sim e é assim que tem que ser claro quero saudar este programa eu fazia aqui um duplo minuto final saudava também também esta os debates os debates são mesmo assim a troca de ideias são mesmo assim se há coisa que nos une a mim e ao Joaquim é a paixão pela cidade e portanto a paixão com que às vezes grimimos os nossos argumentos também revela bem o quão bem queremos a Braga o meu minuto final vai numa mensagem de solidariedade para o povo turco para o povo sírio esta semana no início desta semana tivemos a notícia de um terrível terrível terremoto cuja contabilidade de perda de vidas humanas ainda não foi possível de apurar já vamos em milhares em milhares de mortos numa zona já de si fragilizada socialmente politicamente democraticamente como são ali zonas do levante também que foram afetadas e que nós não temos tido acesso à informação a minha palavra neste minuto final vai para o povo turco para o povo sírio e para todos os povos afetados por este desastre terrível que ceifou milhares de vidas humanas outro dia do 4 desta semana a mim resta agradecer ao José Eduardo e ao Jorginho por esta parece-me tão maravilhante prestação e então no próximo programa vamos continuar a discutir a nossa cidade cá estaremos muito bem de gosto